Vamos pra cá que a gente vai conversar ao vivo com a nossa repórter Vanuza Santana que traz um caso chocante aqui pra gente. O filho que depois de agredir a própria mãe ainda tentou colocar fogo dentro de casa. Vanuza, que terror é esse que esse cara colocou dentro de casa aí contra a própria mãe, né? Bom dia pra você. E aí, Bruna Maria, muito bom dia novamente aí pra vocês do estúdio, pro pessoal de casa. Exatamente, a gente esteve na casa da família na manhã de hoje, no bairro Rio Marinho, Vila Velha. A mãe estava sob efeitos de calmantes porque ela passou a noite em claro depois de ser agredida pelo próprio filho aí. Ele que é um rapaz de 22 anos, que segundo ela há bem pouco tempo, era um rapaz normal, mas se envolveu com droga. Passou a usar droga, entorpecentes. A partir daí a vida desandou. Ontem, ele mais uma vez partiu pra cima dela, agrediu ela ali porque ela havia encontrado drogas dele dentro de casa. Ela já havia falado que não queria. Ele acabou levando, guardando dentro de casa. Ela jogou a droga fora. Ele ficou revoltado. Partiu pra cima da mãe ali, tentando empurrar ela. Acabou ali fraturando o dedo de uma das mãos dessa autônoma. Na verdade, ela é uma vendedora ambulante. Não satisfeito ainda, sabe o que ele fez? Pegou uma faca e partiu pra cima do padrasto dele. Ele que tentava ali separar, não deixar, impedir que ele agredisse a esposa dele e mãe do rapaz. Ele acabou então partindo pra cima do padrasto com essa faca. Graças a Deus, não conseguiu ferir. Mas pegou o celular dele e foi pra rua dizendo que venderia o aparelho. A família toda foi atrás. Uma confusão danada. Ele voltou pra casa porque conseguiram pegar o aparelho de volta. Ainda não se deu por satisfeito. Tentou atiar fogo dentro da casa. Chegou a colocar fogo no colchão. A gente tem imagem, inclusive, que mostra aí o colchão ainda queimado. Foram os familiares, pessoas que moram ali, parentes que moram no mesmo terreno, que conseguiram entrar dentro da casa e apagar o incêndio, que já começava a queimar o colchão ali. E ele realmente, ele colocou propositalmente, porque depois que ele atiou fogo, Bruna e Jorge, ele saiu de casa dizendo, olha, coloquei fogo mesmo e eu quero que vocês todos queimem lá dentro. Vocês vão tudo morrer queimado, bem alterado. A mãe não se conforma, é claro, qual a mãe que vai se conformar de ver um filho numa situação dessa. E um detalhe muito importante, Bruna e Jorge, o pessoal de casa aí. Dentro da residência estava a filhinha dele mais nova, uma garotinha de pouco mais de um ano de idade. Ele é pai dela e pai também de um outro menino, que são criados pela avó, né? No caso, a mãe desse jovem lanterneiro, que até bem pouco tempo a mãe afirma que ele era uma pessoa do bem, uma pessoa que trabalhava, mas infelizmente começou a usar drogas, começou a se envolver. E outro detalhe muito importante, a gente encontrou com ele no departamento médico legal na manhã de hoje, ele estava ferido, a gente não sabia até então do que se tratava. A mãe, na manhã de hoje, contou a história que na semana passada, na última semana, ele acabou sendo atingido com um tiro na mão, depois de tentar roubar no bairro. Olha que situação. E segundo a mãe, ele estaria jurado de morte no bairro. Volto com vocês aí no estúdio. Bruna, Jorge. Vamos ver se agora ele preso, essa família, essa mãe consegue ter pais, e os próprios filhos também. É um rapaz que precisa de recuperação, mas cometeu um crime, machucou a própria mãe e ameaçou a família inteira, tem que ficar preso. Vanusa, obrigada aí pelas informações. Até mais, minha amiga.